Nós temos falado aqui diariamente a respeito desta quantidade de acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas. Infelizmente, o aumento da frota de veículos aqui na cidade tem refletido no número de acidentes de trânsito, que já ultrapassa mais de 650 somente neste ano. Inúmeros são os acidentes registrados em Três Lagoas. Praticamente todos os dias a cidade registra esse tipo de ocorrência. Nesta semana, em um único acidente, cinco veículos foram atingidos e danificados, além do motorista, que não respeitou a placa de pare, ter sofrido ferimentos graves e ter ido parar no hospital após ser entubado. A maioria das causas dos acidentes em Três Lagoas, de acordo com a Polícia Militar, é a imprudência, como destaca o tenente da Polícia Militar, Lauro Santana, responsável pelo setor de trânsito. E aí, 70% está sendo não respeitar as regras e populações. Ou não para no respeito do pare, ou não para no sinal vermelho, ou dirigindo, sempre algum ato inseguro que os motoristas estão cometendo. A frota de veículos em Três Lagoas cresce a cada ano. Em 2011, o município tinha 44.466 veículos cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, DETRAN-MS. Em 2015, chegou a 75.235. E agora, em 2024, são 103.670 veículos, segundo dados do DETRAN. O município tem quase um veículo por habitante. De acordo com dados do IBGE, Três Lagoas tem 132 mil moradores. O número de veículos tem acompanhado o crescimento populacional da cidade. De acordo com o tenente da Polícia Militar, Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada e com fiscalização. O que precisa é haver consciência por parte dos usuários do trânsito. O trânsito é um tripé, engenharia, educação e fiscalização. A cidade é bem sinalizada, a rua larga, bem asfaltada, então tem uma boa engenharia. A educação entende-se que a pessoa tem que se conscientizar e por meio de habilitação ela recebe essa educação. E hoje, por meio de fiscalização, a Polícia Militar e campanhas de conscientização e educação, estamos tentando levar educação também para a população e a fiscalização para poder tentar coibir que as pessoas infringam a legislação de trânsito. Diante da quantidade de infrações no trânsito, Três Lagoas voltará a contar com radares eletrônicos instalados em pontos considerados estratégicos e com muitos acidentes de trânsito. Além dos radares que serão instalados pelo DETRAN, a Prefeitura de Três Lagoas também investe na instalação de novos semáforos. O diretor de trânsito, Flávio Tomé, acredita que os radares possam contribuir para a redução no número de acidentes de trânsito. Ana, a gente entende que em alguns locais o radar tem uma ação mais efetiva na fiscalização, para controlar a velocidade, porque em alguns locais percebem que está tendo um pouco de abuso, com esse ponto que nós estamos aqui em frente da clínica da mulher, tem uma faixa de pedestre, tem um ponto de ônibus, tem um local que tem uma grande movimentação de pessoas com uma mobilidade reduzida, então é um local interessante para a gente instalar um equipamento desse, que inibe um pouco o excesso de velocidade. 40 por hora? 40 por hora, que é a velocidade da via que nós estamos colocando. Ele é uma fiscalização eletrônica de velocidade, ele não é um redutor eletrônico de velocidade, ele vai fiscalizar se as pessoas estão trafegando na velocidade regulamentada para a via, que vai ser 40 por hora.